Cinco, mais dois. É quanto? Conta. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco. Não, não. Conta de novo. Cinco. Cinco, mais dois. Isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Isso. Olha, mãe, o homem mais forte do mundo. Parece que ele é mais forte. Pera aí, neném, um pouquinho, tá? Eu estou estudando. Vai, próximo. É... Três, mais três. Forma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete? Seis. Você falou seis. Isso, meu amor. Agora, quatro, mais dois. Forma. Quanto? Um, dois, três, quatro, cinco. Não, Nicole. Quatro, mais dois, não é cinco. Vamos contar de novo. Faz quatro. No dedinho. Quatro. Mais dois. Mais dois. Aí. Agora, junta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso, é seis. Aqui? Uhum. Próximo. Muito mais pequeno. Muito mais maior. É isso. Próximo. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete. Oito, nove, dez. Não. Cinco mais quatro. Quanto de novo? Faz cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um. E mais quatro. Seis, sete, oito, nove, dez. Não, filha. Nove. Isso, parabéns. Eu já sei como que é o nove. Você sabe como se escreve nove? Vem aí, meu amor. Agora, próximo. Cinco. Cinco mais cinco. Aí. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez. Dez. Isso mesmo. E o último? Quatro mais um. Forma. Um, dois, três, quatro. Cinco. Isso, meu amor. Parabéns, minha linda. Olha, Nicole, sobre a matemática já, meu amor, mandar um beijinho. Parabéns. Tchau. Tchau. Obrigado.